Olha minha filha, aqui é a mãe do Raimundo Neto, eu vou te dizer, tu te sai de meu menino, porque não vai dar certo não minha filha, eu tô morrendo uns poucos de ódio, de tu, deixar de caçar um homem, pra tu acabar de criar tua creche, pra tá envolvendo meu filho, botando ele pra ser beijo, pra tá comprando coisa, e dirigindo coisa dele, pra criar tua creche. Olha, tu vai caçar o pai que eu sou, pra dar de comer que tua creche, porque meu menino, eu não quero envolvido contigo, tu vai caçar um homem, porque ele precisa de uma família, começar do zero, e tu já tem a tua, ele precisa de uma mulher, que seja desocupada, pra ele começar do zero. Eu tô vendo, olha, o dinheiro lá do Luís e do Dejarba, tu tomou todinha, marruda aqui da Cerâmica, tu não vai conseguir não, porque se tu não largar o gosto de mão, olha, tu vai se dar mais comigo.